O caminho das linhas de produção existentes para a indústria 4.0 é um processo de transformação gradativo e individual. IVECO e IFM criaram este processo em conjunto e já o implementaram na linha de produção principal dos utilitários. Nós estamos continuamente à procura de novas tecnologias para continuar melhorando e aumentar a eficiência e a produtividade. Nós decidimos implementar uma manutenção baseada na condição das mais importantes linhas de produção de carroceria, pois é onde são produzidos todos os tipos de utilitários. IVECO tem certeza de que IFM é o parceiro ideal para esta tarefa de 360 graus. O esforço conjunto a caminho da indústria 4.0 começa com uma intensa análise de todos os processos. Nesta linha de produção, as portas laterais são transportadas para a parte interior da carroceria. Depois, são montados os reforços transversais e, por fim, o teto é instalado. O transporte até as estações de solda é totalmente automático. Em seguida, os vários tipos de carrocerias brutas são levados para o processamento posterior. Todos esses sensores instalados ajudam na manutenção. Os sensores ajudam os funcionários da assistência técnica a detectar o nível de desgaste de cada componente em tempo real e a introduzir as medidas de manutenção necessárias antes que ocorra um dano real. Em relação à manutenção, nós mudamos de manutenção cíclica para manutenção baseada no estado, o que resultou em uma redução significativa de custos. IFM instalou um sistema para IVECO, com linha de produção em funcionamento. Vários sensores de vibração monitoram a condição de desgaste dos componentes da planta. O ar comprimido, o fluxo e a temperatura são medidos usando os sensores IO-Link. Todos esses dados medidos são transferidos para o Smart Observer, via eletrônica de diagnóstico ou pelos mestres IO-Link, onde são avaliados e mostrados. O IO-Link transmite dados digitalmente para um controle de processo confiável. O sinal de medição é convertido em dados digitais no sensor e encaminhado. Além disso, nós podemos programar diretamente no servidor os pontos de comutação para o alarme prévio e o alarme principal, sem ser necessário ir até o local onde o sensor está instalado. O software Smart Observer IFM monitora e gerencia os dados de medição de todos os sensores. A exibição dos parâmetros mostra uma imagem clara da completa unidade de produção. Cada resultado pode ser claramente visualizado. O sistema envia alertas como alarmes prévios ou alarmes por e-mail. Nós podemos ver o sensor no servidor e calibrá-lo. Não é mais necessário programar após a troca. Graças à cooperação com o IFM, a IVECO está bem equipada para a indústria 4.0.